O que é sucesso para você? Normalmente sucesso na cabeça da maioria das pessoas está atrelado ao financeiro. É muito comum que as pessoas normais tenham o sonho de ter mais dinheiro do que ela seja capaz de gastar. Eu já tive esse sonho, assim como a maioria das pessoas. Até que um dia eu conheci um mercado há três anos atrás que me possibilitou ter quantias de dinheiro inimagináveis. E um dia eu pensando, eu entendi que não é o dinheiro necessariamente que me move. Foi então que ao longo do tempo eu criei uma empresa que pudesse mostrar para você como você também poderia ter ganhos financeiros interessantes. Foi então que eu entendi que o que me move é o seu sucesso. Foi então que eu criei a 7Play. Vem aqui que eu vou te explicar mais sobre isso. Bom, antes de te explicar o que é a 7Play, eu preciso te explicar aonde a 7Play atua. Hoje a 7Play é uma das maiores empresas do país no ramo de marketing de afiliados. Mas o que é um afiliado? Um afiliado é um representante de venda. Hoje no mundo tradicional, no mercado tradicional, a gente tem pessoas que representam marcas, representam produtos. Vamos supor, imagina aquela empresa que vende um perfume, que vende um produto para emagrecer. E profissionais se associam a essa marca, pegam esses produtos e vão vender. Só que o que acontece? Esses profissionais pegam um produto e vão atrás de um cliente. Vamos supor que o seu dia tem 24 horas. E vamos supor que você consegue atender 24 pessoas por dia, uma pessoa por hora. Se você conseguir essa façanha e não dormir, você vai atender no máximo 24 clientes por dia. E fora os não que você vai tomar, vamos dizer que você consiga duas, três vendas por dia. No mundo de marketing de afiliados, no mercado de afiliados, aonde a 7Play atua, a gente vai te ensinar a ter produtos de qualidade na mão. E ao invés de você ter essa limitação de tempo, a gente vai te ensinar a atender centenas de pessoas, talvez por segundo. Talvez milhares de pessoas por minuto. Imagina você poder atender mil clientes em um minuto. O que isso possibilitaria? Se você atender 24 clientes em um dia e você fizer duas vendas, imagina o poder de atender mil clientes em um minuto. Quantas vendas você seria capaz de fazer? Mas como isso funciona? Como você consegue atender tanta gente em tão pouco tempo? Você vai se associar a um produto, um dos produtos da 7Play e você vai receber um link. Um link que você consegue passar para outras pessoas através de várias técnicas que a gente vai te ensinar. E através desse link, quando uma pessoa realizar uma compra, você vai ser comissionado. Você vai receber gordas comissões por cada venda que você fizer. No mercado tradicional, você ganha 20%, 25% em cima de uma venda. Às vezes menos. Por exemplo, se você for um vendedor de loja, você ganha no máximo 3% em cima de uma venda. Mas se você for um representante farmacêutico, por exemplo, você ganha ali entre 15% e 20%. No mercado de afiliados, onde a 7Play atua, você consegue ganhar 40%, 45%, 50% em cima de uma venda. Imagina você fazer uma venda de 400 reais e ganhar 200 reais por um link que você compartilhou. Por isso que eu digo que esse é um mercado milionário. Por isso que eu digo que eu posso te mostrar como fazer dinheiro aqui dentro. O mercado de consumo, as pessoas nunca vão deixar de consumir. Hoje as pessoas estão mais acostumadas a consumir indo em lojas, indo em mercado, indo em vários lugares. Só que já está provado que a internet cada vez mais ocupa espaço dentro do mercado de consumo. E o que a gente vai te mostrar é como aproveitar isso. Como entrar no mercado de consumo através da internet. Com produtos de qualidade e com as técnicas que a nossa empresa, que é a 7Play, vai te mostrar. E o que é a 7Play? Como eu disse, a 7Play é uma das maiores empresas especializadas no mercado de afiliados no país. E a 7Play, ela é especializada em formar profissionais de alta qualidade para representarem grandes produtos, os nossos produtos, e venderem através da internet, através de técnicas que nós testamos aqui e passamos para você. Como se fosse um plano de negócio. A gente cria o plano de negócio e entrega na sua mão, pronto. E o que você faz? Replica e ganha dinheiro. Esse é o nosso papel aqui. Isso que a gente está fazendo aqui para fazer você ter sucesso. Existem muitas pessoas que reclamam de crise, reclamam de falta de dinheiro, de falta de recurso. Mas o que acontece, o que a 7Play está aqui para provar, é que não existe a falta de recurso. Existe a falta de conhecimento de gerar recursos para você mesmo. E a 7Play está aqui para isso, para te mostrar como. E qual é o nosso diferencial? Como eu disse, a gente forma pessoas. A nossa especialidade é formar profissionais. Não apenas te dar um produto. Não apenas te dar uma revistinha para você ir de porta a porta para tentar vender alguma coisa. Não, a gente cria processos de venda. Nós somos especialistas em criar processos de venda. Entregar na sua mão para que você venda muito. Para que você faça fortuna. Esse é o nosso objetivo. Te entregar produtos e estratégias de alta qualidade. Além disso, a gente tem profissionais especializados que vão gerenciar todo o teu processo. Que vão te pegar lá na base e vão fazer você chegar aonde você quer e aonde você precisa. Porque também é nosso interesse. A gente precisa de profissionais de alta qualidade. Então, nós temos profissionais de alta qualidade aqui para fazer você se tornar um profissional de alta qualidade. A 7Play funciona como uma agência de marketing e publicidade tradicional. Aqui nós temos profissionais de redação, profissionais designers, profissionais de atendimento, profissionais de criação como um todo. Nós aqui nos preocupamos com toda a estrutura de um bom produto. Somos quase 100 pessoas trabalhando diariamente para desenvolver estratégias, produtos e tudo o que você precisa para fazer as suas vendas. Eu não conheço empresa hoje no país que tenha tanto foco na qualidade das nossas estratégias, na qualidade de estratégia de venda, na qualidade de atendimento ao parceiro como a 7Play. Então, a nossa proposta é entregar toda essa equipe, entregar todo esse time que está todos os dias trabalhando muito para você. Para que você consiga alcançar o sucesso. Para que você deixe de viver nesse problema de falar que o mundo está em crise. Não, não é o mundo que está em crise. É você que não sabe ainda fazer dinheiro. Mas a gente está aqui para te ensinar. Hoje a 7Play tem quase 5 mil parceiros, 5 mil afiliados associados à nossa empresa. E nós procuramos cuidar da vida de cada um deles, inclusive da sua vida. Várias pessoas já foram transformadas. A gente tem casos aqui de empresários que estavam falidos, de ex-profissionais que dirigiam através de aplicativos, de taxistas, de porteiros, ou de empresários que estavam de saco cheio das suas vidas, ou de funcionários que não aguentavam mais as suas empresas, ou de profissionais que não aguentavam mais os seus chefes e queriam se tornar os seus próprios chefes. Então, nós cuidamos desses profissionais e aqui temos vários casos de vidas que foram extremamente transformadas. Profissionais falidos que saíram do zero e hoje gozam de uma vida de 50, 60 mil reais por mês. E profissionais que ganhavam mil, talvez, no mercado tradicional, e hoje ganham dois, três mil, mas trabalham no conforto do seu lar. Mães que não poderiam, que acabaram de ter filho, que não poderiam voltar para o mercado e conseguem, dentro das suas casas, desenvolver um processo de venda e manter a qualidade de cuidado com o seu filho. E hoje conseguem ter ganhos de dois, três mil reais por mês. Num país que a gente vive, onde o salário mínimo não chega a mil reais, você conseguir mil e quinhentos reais dentro da sua casa, sem sair da sua cadeira. Essa é a proposta da Seven Play, te mostrar como isso funciona e fazer você alcançar o seu sucesso, a sua liberdade e alcançar coisas na sua vida que você nunca imaginou. Oi, meu nome é Paulo Roberto e a minha história é a história de uma superação. E eu vou contar ela para você. Eu cheguei no mercado digital, que simplesmente eu nem sabia o que era isso, totalmente quebrado. A verdade é que no mercado tradicional eu cheguei e tenho algum sucesso. Eu tive cinco lojas, tive um sítio, tinha carros importados, pude dar uma boa vida para minha esposa, só que tudo isso um dia teve um fim porque eu quebrei. Foram embora as cinco lojas, o carro importado, as viagens, enfim, e principalmente a minha dignidade, porque chegou um momento em que eu tinha vergonha de olhar para minha esposa e para minha filha. E eu simplesmente não via saída. Até que eu encontrei o marketing digital, mas tudo isso era muito novo e simplesmente também teve momentos em que eu cheguei a não acreditar que nesse mercado eu poderia ter sucesso. Até que um dia eu encontrei a 7Play e junto com isso um mundo novo para mim se abriu, porque eu encontrei suporte, eu encontrei assistência, eu não sabia muito bem a linguagem de múltiplos seis dígitos, de pixel, eu não entendia nada de Facebook. e eu pude encontrar uma equipe que pôde me auxiliar, me dando uma base para eu entender como é que esse mercado funcionava. Eu entendi tão bem que eu pude pegar tudo aquilo que eles me deram de base e de suporte e simplesmente colocar em prática e hoje eu tenho múltiplos seis dígitos, eu sou reconhecido aí nesse mercado e eu posso simplesmente falar para você que verdadeiramente ele funciona. Para que você entenda melhor o mundo 7Play, aqui embaixo tem um botão, você vai clicar e vai se cadastrar. Um dos nossos gerentes de conta vai entrar em contato com você e vai conversar com você para que você entre para o nosso time, para que nós juntos comecemos a trabalhar pelo teu sucesso. Afinal, o seu sucesso nos move.